Só veja se você estiver ligado nos efetivos do céu agora Jesus está passando Vendo Analisando Respondendo a alguém Jesus já começou o processo Jesus vai continuar o processo E na ordem que Jesus te dará onde é Obedeça a sua bem quando você obedece Eu estou criando uma juventude Eu estou criando uma história Eu estou criando um bom e um bom Obedece a sua bem quando você obedece Por você, em você, com você Obedece Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!